Bom dia, bom dia! Depois de muito andar aqui pelo Paraguai, eu encontrei até esta loja aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar onde é a rua. É um pouco pra frente, a primeira rotatória, vira a direita, primeira quadra. Preço pneu, bom. Várias marcas. Dentro, há muito material. O homem negocia preço, tem peças antigas pra outras motos, tá vendo? Há equipamento de proteção, todo tipo de punho, e ele manda pro Brasil se precisar. Há luvas, tá vendo? Há coletes, para-lamas, rodas, aros, tá vendo? Ó, macacão. Melhor preço que encontrei até agora aqui dentro do Paraguai. Então, é um vídeo rápido de um minuto, só pra que vocês saibam. Olhos, ó. Ok? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.